Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais uma semana chegando ao fim. E hoje, uma bênção muito especial. Adivinha? Não poderia ser diferente, né? Hoje, a bênção para todas as mamães. Pois é, amanhã nós não temos a bênção do dia, portanto, já antecipadamente esta bênção hoje toda especial para todas as mães. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, João capítulo 16, versículos 23 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Filhos e filhas, no evangelho de hoje, Jesus ensina os discípulos a pedirem em seu nome, a pedirem, a rezarem em nome de Jesus. Padre, qual a novidade nisso? A novidade é total. Por quê? Porque até então, os judeus, até o tempo de Jesus, todos aqueles que criam em Deus no Antigo Testamento, pediam somente a Deus, no sentido de a Deus Pai, ao Criador, que no Antigo Testamento tem o nome Yavé. Esse era o nome de Deus. Ninguém invocava o nome de Jesus, Yeshua, em uma oração no Antigo Testamento. Era a Deus Pai somente a oração. A oração era voltada somente a Deus, a Deus Pai. E a partir então desse momento narrado no evangelho de hoje, Jesus autorizou e ordenou os seus seguidores, os seus discípulos, ou seja, os cristãos, a pedirem em seu nome. Veja, versículo 23. Em verdade, em verdade vos digo, se pedir, diz ao Pai, alguma coisa em meu nome, ele voludará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. Então, a partir desse momento, a oração do cristão é feita em nome de Jesus. Se você prestar atenção nas orações do padre na missa, você vai ver geralmente como é que elas começam. Se dirigindo ao Pai. E no final, o que o padre fala? Por Cristo nosso Senhor, ou por Jesus Cristo, vosso Filho. ou seja, pedir ao Pai em nome do Filho. É assim que nós cristãos rezamos. Portanto, quando você for rezar, pode rezar. Pai, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, eu te peço. É assim que nós devemos rezar. Padre, eu posso orar direto para Jesus, pedindo direto para Jesus? Pode também. A oração dirigida a Jesus também é ouvida pelo Pai e pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus falou esses dias no Evangelho? Eu e o Pai somos um. A trindade é uma íntima união de amor. Portanto, quando nós rezamos a qualquer uma das pessoas da trindade, a nossa oração chega ao coração do Deus trindade. Além das orações litúrgicas, que são mais oficiais, digamos assim, elas têm um rigor teológico mais apurado, nós também temos as chamadas orações devocionais, quando nós rezamos, por exemplo, aos santos, aos anjos. O importante é saber que a nossa oração sempre sobe a Deus. Os santos e as santas, os anjos, fazem parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eles intercedem unidos a Cristo cabeça e Cristo que intercede ao Pai no Espírito Santo. É a trindade santa de quem procedem todas as bênçãos e todas as graças. Então, lembre-se bem, você pode rezar pedindo ao Pai pelo Filho, por Jesus, ou você pode rezar direto a Jesus, clamando por Jesus, pelo nome de Jesus. A oração pessoal não tem, assim, esse rigor litúrgico, teológico, que as orações, por exemplo, da Santa Missa precisam ter. A oração pessoal precisa ser, antes de tudo, um diálogo de amor, um trato de amizade com quem sabemos que muito nos ama, como nos ensina Santa Teresa d'Ávila. Por isso, mesmo quando a gente não coloca as palavras do jeito mais correto, mais certo, Deus sabe o que a gente está querendo dizer, porque Ele conhece o nosso coração. O importante é a gente rezar. O importante é a gente buscar a Deus na oração e creia. Jesus está dizendo o que pedirmos ao Pai em seu nome, em nome de Jesus, Ele nos concederá. Você precisa crer nisso. E quando você rezar, você precisa ter esta fé, tomar posse realmente. Não rezar assim duvidando, não rezar assim desconfiando, mas rezar crendo. E se te falta essa fé, peça a Deus a cada dia que aumente a sua fé. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Hoje, Senhor, véspera do dia das mães, nós queremos rezar e invocar a Vossa bênção sobre todas as mães. Sobre esta mãe que reza comigo, sobre a mãe desta pessoa que reza comigo. Concedei, Senhor, a Vossa graça de um modo especial para todas as mães, concedendo a elas a cada dia a saúde, a paz interior, a perseverança na fé e um bom testemunho de vida cristã, que não falte ao coração de cada uma delas o amor, a generosidade, o carinho. E não falte ao coração dos filhos e filhas a gratidão, o reconhecimento e o agradecimento, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das Mães, as graças e as bênçãos de Deus sejam derramadas hoje abundantemente e copiosamente sobre cada mamãe que reza esta oração e também aquelas que nesta oração estamos rezando por elas. Que desça sobre você, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. E um feliz dia das mães para todas as mamães. E olha, segunda-feira nós vamos começar a nossa nova novena. Novena de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. E você está convidado a fazer comigo esta novena. Vamos pegar firme com Santa Rita de Cássia. Qual é a causa impossível aí que você quer pedir a intercessão de Santa Rita? Reze, compadre. A oração de cada dia vai estar lá logo cedinho nas minhas redes sociais a partir de segunda-feira. Deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe. Amanhã, homilia dominical, segunda-feira. Tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.